Música Os amantes de jogos de corrida aguardaram mais de 5 anos de produção Que a Sony prometiu o jogo que inauguraria a Real Simulation Mode Uma revolucionária o modo que simulava o máximo de realismo possível Que circuitos de corrida mais famosos do mundo Ninguém sabia o que isso queria dizer ao certo Mas quando o Gran Turismo finalmente apareceu O mundo dos games se alterou por completo Gran Turismo trouxe toda a seriedade e o realismo que as corridas de verdade possuem Toda a tensão de se disputar o espaço no hall dos melhores competidores do mundo Com muitos veículos e grandes customizações de veículos Gran Turismo se destacou e ganhou o gosto do público Como 90% dos jogos do gênero de corrida Gran Turismo não possui uma história Você é um corredor profissional iniciante Sem nome Que por algum motivo não tem carteira de habilitação ainda Mas que se torna um corredor top de linha Participando dos principais torneios automobilísticos do mundo Cabe ao jogador comandar esse corredor desde o princípio Desde categorias de base até suas principais habilitações Até se tornar o número 1 do mundo Essa é a história do jogo Os gráficos dos carros são primorosos Os cuidados com os detalhes é impressionante A principal marca registrada do jogo É a fidelidade com modelos originais Pegue uma foto e compare para ver o nível de detalhes Uma queixa constante de alguns jogadores fazem É que os carros não amassam Nem arranham Nem nada Independente de qual forte você bata na parede Ou algo parecido As músicas do jogo são bem selecionadas Traem todo o ritmo necessário Para queima de pneus nas pistas A abertura da versão americana Everything Must Go The Maniac Street Breacher Mais remixado por Chemical Brothers A música memorável Uma marca do jogo A abertura da versão japonesa Moon Over the Castle De Masashiro Andon É ainda mais memorável Tanto que ela é utilizada até hoje Com a música de abertura De todos os gran turismos lançados no Japão Simplesmente fantástico a seleção Quanto aos sons dos carros Eles são muitíssimos reais Desde o ronco dos motores A queima de pneus Algo digno de nota Controlar um carro em um videogame Nunca foi tão real A sensação de velocidade é formidável A ponto de não ter como você não sentir bem Após vencer uma corrida árdua Contra oponentes perigosos A técnica para curvar É algo fundamental E varia muito de acordo com o carro E com seu estilo de jogo O jogo nos permite desenvolver Um estilo próprio ao dirigir Muito semelhante Quando se dirige um carro real Os controles são simples e intuitivos E quando se usa o direcional analógico Podemos perceber Como eles capricharam Na sensação do controle do carro As dicas para não derrapar Para acertar as curvas São as mesmas Que pode tornar Na vida real E como sempre Depende muito de prática Mas não se preocupe As licenças do jogo Irão certificar Que você E todo instante Estará ou não Preparado para os níveis seguintes Então Pratique bastante A única forma de conseguir Grana e de prosseguir Através de torneios do jogo Há um número razionalmente Pequeno de torneios Mas esses torneios Irá mantê-lo por muito tempo No jogo Só para conseguir avançar De um torneio para o outro Para avançar os torneios Mais competitivos Com mais grana de prêmio Precisará conseguir A habilitação necessária E também Ter um carro condizente Com as regras E condições Daquele torneio Portanto O tempo de jogo Se multiplica diversas vezes Pois irá repetir Os mesmos torneios Dezenas de vezes Só para conseguir Mais grana O bastante para comprar Um carro melhor E sempre assim Até chegar o último torneio Do jogo Mais difícil E depois De conseguir vencer O último torneio Ora essas São 178 carros Diferentes no jogo Você pode até Não querer ter Todos eles Mas chegará Um momento Do jogo Que você gostará De ver pelo menos Uns 50 carros Na sua garagem E para isso Acredite Mas você precisará Vencer muitos E muitos torneios Você irá aprender A usar todos eles E irá escolher Os seus carros preferidos Para cada tipo De pista E cada tipo De competição Depois irá jogar Para se divertir Com seus amigos Pelo multiplayer Afinal De que adianta Ver O as do volante E não puder provar Isso para todos Em sua volta Sem contar Que há diversos Carros surpresos No jogo Que são dados Como premiação Em situações especiais Como quando se Consegue o troféu De ouro Em todas as provas De uma habilitação Por exemplo Isso irá manter Os motoristas Hardcores Mais e mais tempo Jogando o game Gran Turismo É um tipo de jogo Que se joga Por semanas E semanas A fio E você nem percebe Sempre terá Algo a mais Para fazer O modo simulação Que a Sony desenvolveu Para esse jogo É apenas A aprimoraria Nos jogos seguintes E considerando O marco histórico Dos games de corrida Muitos dos jogos Que viriam Depois de Gran Turismo Iriam utilizar Esse método E trazer Carreira automobilística Para dentro Dos videogames Além disso O modo de conseguir Licenças A possibilidade De tunar os carros No mínimo Detalhes E de podermos dirigir Carros Realisticamente Baseados Nos modelos reais Tudo isso Não serve como motivo Para dizermos Que a inovação Que esse jogo Trouxe Para o mundo Dos videogames Não foi pequena Não Devemos a esse jogo O alto nível Dos jogos de corrida Da época E a evolução Que levou O patamar Dos jogos de hoje A diversão Em Gran Turismo Vai além de correr Pelos campeonatos Provavelmente Assim que você Vê a lista De carros A disposição Seus olhos Brilharão E você Apaixonará Por um daqueles Carros A venda E ele se tornará O seu sonho De consumo E você Irá jogar Por muito O jogo Até conseguir Aquele sonho De consumo E quando finalmente Botar as mãos Nesse carro Irá adorar Dirigir ele Irá querer Vencer todos Os torneios Com ele E para isso Irá aperfeiçoá-lo Irá modificá-lo Totalmente Nos mínimos detalhes Após gastar Uma boa grana Com ele Para deixar Do seu jeito Você irá acabar Disputando Contra os seus amigos Para saber Quem é o melhor carro Ou o carro mais preferido E aí Você se apaixonará Por outro carro Ainda melhor E recomeçará Tudo de novo Até Ver o mais veloz E mais potente Carro possível Do jogo São diversas Maneiras De se divertir E forma muito garantida Por muitos E muitas semanas No mínimo Gran Turismo Criou um novo Segmento De jogos De corrida E é um jogo Obrigatório Para aqueles Que curtem Dirigir E sentir Como é Dirigir-se De verdade A sensação De velocidade E controle Real Dos carros Junto com opções De customização E disponíveis Que faz com que Esse jogo Seja jogado Com muitas pessoas Até hoje Jogue-o E descubra Onde Os bons jogos De corrida De hoje Em dia Foram buscar Sua inspiração Bom Vou indo nessa Não deixe de curtir Compartilhar O conteúdo Do canal Vejo que tem Bastante gente Que assiste Os vídeos Mas não está Inscrito No canal Galera Bora aí Clicar em Se inscrever Ativar o sininho Para receber todas As notificações Do canal E valeu Falou Até a próxima Fique com Deus Fui Fique com Deus